Na estrada da vida eu tô sem combustível Acelerando mais rápido que eu puder O meu final já é previsível Adeus mundo, salve-se quem puder Queria voltar ao passado Vou salvar o mundo, sou Chapolin colorado Só que o mundo tá mais complicado E quem disse que a vida é bela Certamente estava errado Vamos juntar, vamos juntar, vamos juntar Vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar Vai morrer ou vai matar Vai matar ou vai morrer É que eu faço freestyle para explicar Odeio os que paga de vida louca Tipo um GTA É que a rima aqui é o consto Os paga TCG Mas na verdade é o DJ da casa monstro Agora vou te mostrando que aqui é o lógico É o GTA que se esqueceu até dos códigos Sério meu parceiro eu que tô no controle Se o papo é controle eu desligo teu console Eu não esqueci do código, aqui é o seguinte É quando eu rimo no vagão eu peço Para as mulheres da Vinci Aê! Tá entendendo cuzão? Por isso que nesse freestyle não tem a conspiração Da Vinci se é otaro Mas me respeito que hoje eu sou a parte de Picasso Vai te mostrar mano que é a construção De vagão em vão Você só foi em vão Cê é o Picasso Aqui cê é Titica O engraçado é que ele que sou eu Pintando Guernica Aê! Cê não entende aqui seu trouxa Porque depois desse freestyle você sai com a cara roxa Pintando Agora você não tem qualidade Tu não faz arte mano nem peste de taguache Aí sério Eu vou ter que te falar Que o rap é alfabetizado Tu tá no pré-escolar Eu faço arte Eu sou poeta Ou seja a mesma coisa Por isso que nesse freestyle Aqui cê não pega É que no freestyle eu tô impedido Eu sou poeta Cê não entendeu É o Manuel Bandeira É poeta Agora falando não é eficaz Se é poeta Me chame de Sérgio Vaz Aí meu parceiro Que tu não faz Já ficou pra trás E aqui não manda mais Caraca é feio Tá vindo pra cima do Baioche A faixa Baioche A faixa Bota aí Esse cara é engraçadão e não tem a cura É muita marra e pouca postura Aí meu parceiro eu jogo mesmo na tua cara Porque com minhas linhas eu vou arrancar tua massa Cê quer falar de Sérgio Vaz Aqui na palinha Cê não é Pedro E cê é A que não vai caminha Aê Cê tá entendendo tiozão Por isso que nessa fita agora Eu faço free tranquilão Eu não sou Pedro Porque aqui é sem dó Eu não colo do P.O. Eu assumo o P.O. Aí sério Porque é positivo Aqui mano eu nunca vou pagar de negativo Eu não sou Pedro Aqui eu sou freestyleiro Porque pra mim é todo mundo igual Eu sou Antônio Conselheiro Cê tá entendendo a nossa diferença Por isso que nesse freestyle não tem exigência Aí é conselheiro verdadeiro Então aqui eu vou te dar um conselho Aí meu parceiro eu vou deneguir Abaixa tua bola e vira um MC Conselho que você conhece tranquilão O conselho que você conhece é a música do Revelação Cê tá entendendo a diferença Por isso que nesse freestyle aqui eu não rimo por crença É revelação e eu mando na moral Tu se fodeu porque tá no fundo do meu quintal Aí meu parceiro eu sou camisa 10 Mas eu posto e ela tava nos meus pés Tô no fundo do quintal Você tá desgosto É que em questão você não traz o rap pra um gosto Aê Cê tá entendendo o seu panaca Por isso que agora você pagou de babaca Um Terceiro 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 É semelhante de reuminação e do céu abaixo O conselho que você conhece é o conselho de graça Chave Eu sou suco de pé Cê 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 Mano, essa é estrofe, não é radical, preferi até a dose Cê falou de Sérgio Vaz, mas você é bobo Literatura de cordel, cordel que cê conhece a novela da Globo Então, cê não tem meu respeito Mostrando que nessa fita agora cê não passa de um sujeito Esse mano é decorado e eu mando na verdade Aqui é o terceiro, esquece o primeiro round Sério, meu parceiro, eu vou ter que te falar Só sabe repetir, tu só quer aqui gravar? Tá vindo para frente, está acelerado E eu te explico que você não manda bem nesse versado Falei de Antônio Conselheiro, cê fica mudo É que aí cê iludiu nas suas guerras dos canudos Não é acelerar, eu vou ter que te falar que cê é o moleque Tu entrou no rap só pensando no flash Aí meu parceiro é habilidade Não tô no apostamento, só pensa em velocidade Não pensei no flash, então sai daqui Porque agora eu te faço um freestyle aqui que aparta Sai daqui que eu não sou o flash É que caiu um trovão e eu te mando pro raio que o parta Fala que não, eu vou ter que te falar Porque aqui, mano, tu falou de trovão Mano, agora você não é X-Men Porque eu tô do mano tropical com a Jingwen É que cê veio na velocidade da luz, cê não tem o dom Em questão eu sou flash, velocidade do som Aê, cê não entende, otarião Por isso que nessa fita cê não tem o medalhão É velocidade do som nessa parada Mas eu vou dizer que você vai ser expulso Não acabou, na moral, quer ser ouvida louca Se não acabou, é melhor tu fecha tua boca Não acabou, eu vou te explicar É que em questão de freestyle você é a que não sabe contar Guerra dos Canudos não é turco ou tomado E para ser uma rima boa, vê se taga outro mano Batalha é bom, batalha é bom, batalha é bom Batalha é bom, batalha é bom, batalha é bom Batalha é bom, batalha é bom, batalha é bom Batalha é bom, batalha é bom, batalha é bom Batalha é bom, batalha é bom, batalha é bom, batalha é bom Opa!